Vai, 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 levante, levante, vamos lá, vai, consegue ficar, vira, voltado, marco, vai para a rede, assim, ó, isso, vira, completo, completo, meu filho, completo, vira, isso, bora passar o lado de cá, o lado de cá, o lado de cá, Armando, que é lá de cá, o outro, vai lá, isso, levando em baixo aqui, ó, isso, vá, sempre, vai, 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 isso, Tem apoio para levantar, passar? Vai Vem, irmão Deixa eu virar, não Vem, meu ombro Vem, é, pô, tá pra cá, ó